Búfalo do Marajó Havaí Surfwear Búfalo do Marajó Versão do Brasil exclusiva DJ Marujo Produzindo o Búfalo Evolução Búfalo do Marajó Havaí Surfwear Localizado na rua Irmã Adelaide Próximo ao posto de saúde do Tapanã Vile Brasil No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Eu vi que era você Já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormindo de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Primeiro instante, eu vi que era amor O momento em que a gente se enviou Nesse instante, eu vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Eu somente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dorme de conchinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam nosso amor Oh 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 E os anjos cantam nosso amor Oh 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 E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam Evolução, evolução, evolução Na condição, estonei logo o chandom É de me lutar na mão, porque ela quis se divertir Mas que absurdo, ela de vestido curto Não revista, eu tenho surto, porque essa gata viu em mim Bala de prata, o som de abate e tuba Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show Sobe na nave, com um pouquinho bem suave Vem com nós curtir o baile, as balete que comanda aqui Sou linda menina, sou da balete no clima Vem da sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina que chega a roubo na cena Com cada caviolo e a balete não esquenta Sou linda menina, sou da balete no clima Vem da sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina que chega a roubo na cena Com cada caviolo e a balete não esquenta DJ Genil são incomparável E DJ Júnior calado de castanhal Viviane Baquidão DJ Bertini da Belém Na condição, estonei logo o chandom É de me botar na mão, porque ela quis se divertir Flasca de surdo, ela de vestido curto Não existe eu tenho surdo, porque essa gata viu em mim Bala de prata, com som de abate e tuba Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show Sobe na nave, com um pouquinho bem suave Vem com nós curtir o baile, as balete que comanda aqui Sou linda menina, sou da balete no clima Vem da sensual do jeito que os moleque piram Sou linda menina que chega a roubo na cena Com cada caviolo e a balete não esquenta Agora é o que falo Neto, refrigerações automotivas Da Cidade Nova Oito Em frente ao Madre Celeste Decida o jogo Deixe de enrolar Tome logo uma decisão Do mesmo jeito que o amor vem Algum dia ele também se vai O amor se desfaz Saiu dessa indecisão Escute a voz do coração Tá perdendo tempo, pra quê? Você vai perder Tô te cheirando aqui Isso não se faz Então, minha escolha de vez Me escolha, 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 escolha Me escolha de vez Oh meu amor Te peço por favor Não tenha medo Você vai perder Eu tô aqui Isso não se faz Então Saia dessa indecisão Escute a voz do coração Tá perdendo tempo, pra quê? Você vai perder Tô te cheirando aqui Tô te cheirando aqui Isso não se faz Então Não mexe com o mundo Falou que ele tá bravo Olha, olha pro Marujo Olha pro Marujo Empina a bunda e começa a dançar Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Xامeste É DJ женé O exemplo de DJ mulher no pará Pre-session A rainha do MegaRand Olha pro Marujo Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Empina a bunda e começa a dançar Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Dá um mil por favor! O solo do Marajosa É a equipe que eu venci Já tentei te esquecer Mas você é meu grande amor Não consigo entender Porque partiu e me deixou Ainda sinto o teu cheiro E o sabor do teu batom Não consigo esquecer Aquele beijo bom Não vou suportar Você é longe de mim Preciso de você aqui Já tentei te esquecer Mas você não sai de mim Vou lutar e explorar Pra você voltar pra mim Carlinha, Carlinha Você de mim não sai Carlinha, Carlinha Você de mim não sai Não sai Não sai Não sai Vai da BNP 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 Já tentei te esquecer Mas você não sai Mas você não sai de mim Vou lutar e explorar Pra você voltar pra mim Carlinha, Carlinha Carlinha, Carlinha Você de mim não sai Carlinha, Carlinha Você de mim não sai Um dia você vai ligar É, galera, cabe-se Um dia você vai saber Carlinha Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai Segue o seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Banda A R15 É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher no Pará Sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer Nunca mais quero te ver E te entender Dessa vez é pra valer Vai Segue o seu caminho Segue o seu caminho Vai E deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Jorando vai me procurar aqui E pedindo pra valer E pedindo pra valer Segue o seu caminho Vai E deixa aqui sozinho Vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amei Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Jorando vai me procurar aqui E pedindo pra tudo O Búfano do Marajó O Búfano do Marajó Chilson os lancheiros A moral das aparelhagens do Pará Pai Perujo! É o Búfano do Marajó Simon Albatross O Búfano do Marajó Mesmo, a gente vai levar E uma bicada, bicada, bicada E o Life está na área Eu sou de um time Que a família dá valor O nome dele É de futebol show É o Búfano do Marajó Ela diz Que sonha Ela fala Que sonha Quando Junha Com É o futuro chegando pra você Tecnologia avançada vem me a ver Edson Juninho, Edson Nandinho O live chegou, vem com a gente aqui pro Ninho Let me tell you all the story about a mouse I mean the lorry, your lorry was the mouse É o puppy life, she call it something ho With the money money flow, but fuck that little mouse É o puppy life Ladies and gentlemen, boys and girls This is Gang of Eletro And Pop Life É o puppy life Um exemplo de DJ mulher Vamos parar É o puppy life 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 É o futuro chegando pra você Tecnologia avançada vem me a ver Edson Juninho, Edson Nandinho O live chegou, vem com a gente aqui pro Ninho Let me tell you all the story about a mouse I mean the lorry, your lorry was the mouse É o puppy life É o puppy life É o puppy life, she call it something ho Muito mano e maligão O caçador de sucesso Eu vou dançar com o DJ Marujo O caçador de sucesso Balançando o Pará Eu vou sair com a minha gata A maior milha do Pará Conquistou o povão DJ Marujo DJ Marujo Deixei a nega em casa e não sou o primeiro Joga as mãos pra cima agora só que tá solteiro Saí com os amigos pra pintar o set Deixei o camarote pra encher de piriguete Quem nunca traiu que atira a primeira pedra Se ela não te pegou Um dia ela te pega Acharam minha foto lá no camarote Mas não adiantou Peguei até a morte No mês que vem é o meu casamento Vou ser um prisioneiro Vou ter vida direto Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, bebê Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais Então eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, bebê Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Ela está de volta mais uma vez Banda, banda Os Brothers Portal Aviz O site mais badalado do Pará Deixei a negra em casa E não sou o primeiro Jogo as mãos pra cima Agora só que tá solteiro Saí com os amigos pra pintar o set Deixei o camarote pra encher de piriguete Quem nunca traiu que atira a primeira pedra Se ela não te pegou Um dia ela te pega Acharam minha foto lá no camarote Mas não adiantou Peguei até a morte No mês que vem é o meu casamento Vou ser um prisioneiro Eu vou ter vida direto e eu vou sair Com a minha barca Eu vou curtir, bebê Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Eu vou sair com a minha barca Eu vou curtir, bebê Até cair no chão Eu vou trair a minha namorada E se me perguntar Eu não lembro mais não Eu não lembro mais não Eu vou ter vida direto e eu vou ir Eu não lembro mais não O Boom Fala da Marajá Impacto perfeito para o mundo das aparelhagens O que é isso? 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 Banda 007 A явista Poxa com zorra Quando a gente se dá demais Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Vida e bordo é com você Acho que diz por sem querer É difícil entender É o bem que eu te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além Mas se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira Não sou vingativa, não Não é que eu queira devolver a traição Quem sabe um dia possa até te perdoar Mas vou ficar com quem só pra depois te perguntar assim Dói, né? Quando a gente ama Dói, né? Alguém que não te engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração Dói, né? Quando a gente gosta Dói, né? E o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Búfalo do Marajó Búfalo do Marajó Ai, for o sol Agora Búfalo do Marajó Banda, açaí e pimenta Ai, pra bebê Lembro de nós dois sentados na calçada Eu vou no saldo, eu vou no saldo, eu vou no saldo Lembro da gente conversando altas gargalhadas Lembro nós dois no telefone várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na falta de sua casa Lembro dos close para o casamento Eu lembro das brigas bobas Sem fundamento, eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful boy Nota me goodbye A beautiful boy Não me diga adeus Banda, açaí e pimenta Ai, tá dedo hein Havaí Surfwear Localizado na rua Irmã Adelaide Próximo ao posto de saúde do Tapanã Lembro de nós dois sentados na calçada DJ Marujo Produções Lembro da gente conversando altas gargalhadas Lembro nós dois no telefone várias madrugadas Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado Lembro da gente andando de mãos dadas Lembro que eu sempre te deixava na falta de sua casa Lembro dos close para o casamento Eu lembro das brigas bobas Sem fundamento, eu lembro e choro Eu lembro e choro A beautiful boy Nota me goodbye A beautiful boy Não me diga adeus Banda, açaí e pimenta Ai, tá dedo hein Acabou Acabou Anda, beijo molhado O sucesso está de volta Muitas vezes tive medo de me entregar Fui insegura no amor, tão inocente pra amar Nunca me envolvi só pra não ter que chorar Mas quando você chegou, fez minha vida mudar Me prometeu o céu, junto com seu coração Em lindas noites de amor, me prometeu a paixão Mas quando entreguei, de vez o meu coração Você se foi e me deixou na solidão Cadê o amor prometido? Você fez sujeira comigo Não deu o que prometeu me dar E agora eu choro Pra quê? Seu amor é tão lindo Por quê? Não quis ficar comigo Vai ver que alguém já deve ser Dona do seu amor DJ Barucho Teste as marcas da loja Ava e Surfwear O patrocinador autorizado sempre Anda, beijo molhado O sucesso está de volta Quantas vezes tive medo de me entregar Fui insegura no amor, tão inocente pra amar Nunca me envolvi só pra não ter que chorar Mas quando você chegou, fez minha vida mudar Me prometeu o céu, junto com seu coração Em lindas noites de amor Me prometeu a paixão Mas quando entreguei, de vez o meu coração Você se foi e me deixou na solidão Cadê o amor prometido? Você fez sujeira comigo Não deu o que prometeu me dar E agora eu já E agora eu já O caminho do Marajó Diz onde ele está Como pode se afastar de mim O sono do Marajó Como consertar Preciso de você Amor não faz assim Eu preciso te encontrar Diga onde você está É você que eu preciso Traz de volta a minha paz Quero ser o seu amor Vamos viver esse sonho lindo Eu preciso te encontrar Diga onde você está É você que eu preciso Traz de volta a minha paz Quero ser o seu amor Vamos viver esse sonho lindo Johnny Novak Johnny Novak É sucesso Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Diga onde você está É você que eu preciso Traz de volta a minha paz Quero ser o seu amor Vamos viver esse sonho lindo Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Diga onde você está É você que eu preciso Traz de volta a minha paz Quero ser o seu amor Organização Charlles Santana Bele Brasil Abro o olho pois um dia você vai me perder Trouxe flores e um café da manhã só pra você Você é Você é fingido que não está nem aí pra mim Mas é só eu ir embora que você me diga assim Amor você Se lembra quando eu te conheci Se lembra quando eu te conheci Aquela música me fez sorrir Logo eu vi que o amor está no ar Quando ouvir nossa canção em tocar Pegade de Ronaldo toca aí Sei que minha amada vai te ouvir Pegade de Ronaldo toca pra nós O maior sucesso no Pará O maior sucesso no Pará É Billy Brasil É Billy Brasil A moral do sucesso Neto Refrigerações Automotivas Da Cidade Nova 8 Em frente ao Madre Celeste Abro o olho pois um dia você vai me perder Trouxe flores e um café da manhã só pra você Você é fingido que não está nem aí pra mim Mas é só eu ir embora que você me diga assim Amor você Se lembra quando eu te conheci Aquela música me fez sorrir Pegade de Ronaldo toca aí Logo eu vi que o amor está no ar Quando ouvir nossa canção em tocar Pegade de Ronaldo toca aí Sei que minha amada vai te ouvir Pegade de Ronaldo toca pra nós Se lembra quando eu te conheci Aquela música me fez sorrir Logo eu vi que o amor está no ar Quando ouvir nossa canção em tocar Pegade de Ronaldo toca aí Sei que minha amada vai te ouvir Pegade de Ronaldo toca pra nós Não mexe com o búfalo Que ele tá bravo Evolução, evolução, evolução Aranha Soluções em alto-falante Aranha Soluções em alto-falante Que não vai voltar Que não vai voltar Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas Olho pra trás Mais vezes sigo em frente Pra nunca mais Viver assim Nunca mais Nunca mais Espero te encontrar Por tudo Por tudo que você me fez passar Tantos dias Tantos dias sem entender Esperando por você Que não vai voltar Que não vai voltar Que não vai voltar Dias atrás Nunca mais Pensava em você Não é assim Mas Olho pra trás Mais 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 Espero te encontrar Por tudo Tudo Que você me fez passar Tantos dias sem entender Tantos dias sem entender Esperando por você Que não vai voltar Dias atrás Pensava em você Não é assim Mas Olho pra trás Mas Das vezes sigo em frente A tirish Aожу A таких Não te mete Sai da frente E a nega tá sem freio Ela vem toda poderosa Ela é puro desejo Não te mete, sai da frente E a nega tá sem freio Ela vem toda poderosa Ela é puro desejo Olha a neguinha, vem na tremidinha Ela bate forte, dá-lhe a giradinha Olha a neguinha, vem na tremidinha Ela bate forte, dá-lhe a giradinha Eu vou, eu vou, nega vigarista Ela já tá na pista É 5.0, é a nega Eu vou, eu vou, nega vigarista Ela já tá na pista É 5.0, é a nega DJ Carlos Sonic, é de Marituba Com a nega vigarista, ninguém segura DJ Carlos Sonic, é de Marituba Com a nega vigarista, ninguém segura Eu vou, eu vou, nega vigarista Ela já tá na pista É 5.0, é a nega DJ Betinho, Isabelense e DJ Mary A dupla sucesso no Pará A mídia que faz a mídia É os canalhas do Comércio Não te mete, sai da frente E a nega tá sem freio Ela vem toda poderosa Ela vem toda poderosa Ela é puro desejo Não te mete, sai da frente E a nega tá sem freio Ela vem toda poderosa Ela é puro desejo Olha a neguinha, vem na tremidinha Ela bate forte, dá-lhe a giradinha Olha a neguinha, vem na tremidinha Ela bate forte, dá-lhe a giradinha Eu vou, eu vou, nega vigarista Ela já tá na pista É 5.0, é a nega Eu vou, eu vou, nega vigarista Ela já tá na pista É 5.0, é a nega DJ Carlos Sonic, é de Marituba Com a nega vigarista, ninguém segura Você entrou na minha vida Com a nega vigarista, ninguém segura Você entrou na minha vida Com um clique bem legal Foi o amor Que me veio virtual Com um clique eu vou te seguir E com um clique vou navegar Sempre online Perto de você eu quero estar Quero um amor real Quero um amor real Quero que seja assim Você tão natural Quero um amor real Alguém pra mim Que não seja difícil Não esquecer Que você é um sonho lindo Que surgiu Que surgiu Que surgiu Não esquecer Não esquecer Não esquecer Alguém pra mim, que não seja artificial Quero um amor real O que seja assim, você é tão natural Quero um amor real Alguém pra mim, que não seja artificial Agora é Búfalo do Marajó A maior tecnologia sonora do Pará Gol de marujo, desce até o chão Desce aí, desce aí, vem meu bem Você me enlouquece com esse traseiro Enlouquece, me amarga, é tão perfeito Me dê seu Instagram, vou seguir você Desce aí, vem requebrando Descendo até o chão Vamos ficar com ele Mexa esse bumbum e desce até o chão Végo, 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 Vamos lá, cole-me Gol de marujo, desce até o chão Vamos dar os brotes, a maior referência em melody Desce aí, desce aí, vem meu bem Você me enlouquece com esse traseiro Enlouquece, me amarga, é tão perfeito Me dê seu Instagram e segui você Desce aí, vem quebrando aí Descendo até o chão Vamos cá, cole-me Mexa seu bumbum e desce até o chão Viggle, wiggle Viggle, wiggle Viggle, wiggle Viggle, wiggle A macharada, macharada, vira o cabeção Quando você desce até o chão Você é toda boa, me tira o ar Te quero em minha cama, vem me amar Desce aí Vem quebrando em mim Descendo até o chão Vamos lá, cole-me Gol de marujo, desce até o chão Viggle, wiggle Viggle, wiggle Viggle, wiggle Viggle, wiggle Mexa seu bumbum e desce até o chão Apagou a estrutura autovisual do bar Chegou Chegou Novo Batala só O Múfalo do Parajó Banda Açaí e pimenta Ai, tá dentro, hein? Lindo, só você tem o dom de me fazer sorrir Quando estou triste você é minha alegria Minha vida Lindo, fiz da nossa história uma melodia Me inspira com suas belas fantasias Me inspira Não consigo viver brigada contigo Isso me mata, me machuca Você é o homem da minha vida Ilumina minha vida Te amo Coração ainda bate forte, acelerado Estou no Mega Show O som do Brasil Uma nova era digital E 3D Eu descobri que o Mega Show é tudo que eu preciso São Luís do Maranhão, quero estar contigo Mega Show Amo você Cris Cachão A rainha do Mega Hair Banda Açaí e pimenta Ai, tá dentro, hein? Lindo, só você tem o dom de me fazer sorrir Quando estou triste você é minha alegria Minha vida Minha vida Lindo, fiz da nossa história uma melodia Me inspira com suas belas fantasias Me inspira Não consigo viver brigada contigo Isso me mata, me machuca Você é o homem da minha vida Ilumina Ilumina Minha vida Minha vida Te amo Coração ainda bate forte, acelerado Estou no Mega Show O som do Brasil Uma nova era digital E 3D Eu descobri que o Mega Show é tudo que eu preciso E esse é o Luís do Maranhão, quero estar contigo Né, Caixão? Eu amo você Dona filha ドago no Maranhão Nã, 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 nã Nã, nã, nã Uou, 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 e o uou, 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 na real Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, não enrola a paixão Adoro esse perigo, veste demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas dois amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai salver se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo E estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Outro momento ou pra vida inteira Ela está de volta mais uma vez Os brothers Neto, refrigerações automotivas Da Cidade Nova 8 Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, não enrola a paixão Adoro esse perigo, veste demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas dois amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai salver se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser, a gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira O que eu mais quero é que você me queira Não mexe com o búfalo O que ele tá bravo Evolução, evolução, evolução Amar você é como está em uma rua Sem saída Mais forte que o vento, a paixão e a você Eu me entreguei Uma vez em que você está voando Em queda livre Com mais cores forte no outono Antes de amanhecer Sentir a tua falta, sentir demais Em braços e momentos que passamos juntos Quando chega a noite eu olho pras estrelas Imagino você Pensando em te ter Oh yeah Pensando em te ter Oh yeah Johnny Novak Johnny Novak É sucesso Toca nela foi como imaginar tudo que eu queria Foi fácil saber que a minha velha canção é sua favorita E perceber que brigar não é a forma de se ajustar E nunca podia entender Que o amor fosse assim Sentir a tua falta, sentir demais Em braços e momentos que passamos juntos Quando chega a noite eu olho pras estrelas Imagino você Pensando em te ter Oh yeah Pensando em te ter Oh yeah Agora é Búfalo do Marajó A maior tecnologia sonora do Pará Eita sofrência Beber ou não beber Eis a minha indoração Ela me botou um chifre Agora eu vou curtir Bufalo evolução Dar uma toca a sofrência Eu quero esquecer Essa infeliz Tô latinha de curtir Rafael toca aí Que meu chifre tem raiz DJ Josias Olha o mal que ela fez O chifre tá enrolado E ela vem dizendo Que foi só uma vez Ela é uma safada Tem uma chifrada No meu coração Por isso eu tô bebendo Aqui no Búfalo A revolução Acesse www.gilsonslanches.com.br É DJ Melri Um exemplo de DJ Mulher No Pará Eita sofrência Beber ou não beber Eis a minha indoração Ela me botou um chifre Agora eu vou curtir Bufalo evolução Dar uma toca a sofrência Eu quero esquecer Essa infeliz Tô latinha de curtir Rafael toca aí Que meu chifre tem raiz DJ Josias Olha o mal que ela fez O chifre tá enrolado E ela vem dizendo Que foi só uma vez Ela é uma safada Tem uma chifrada No meu coração Por isso eu tô bebendo Aqui no Búfalo A revolução Se prepara Que eu vou te botar Que eu vou te botar É só uma entrada Que o bebê vai te botar É só uma entrada Que o bebê vai colocar O papai é maldoso Quero ver tu ao cantar A primeira empregada Tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar Vou botar meu pedacinho Só pra tu não reclamar Vou botar devagarinho Só pra não te machucar Hoje eu vou te botar Hoje eu vou te botar É DJ Melri Um é simples DJ Mulher No Pará Gilson's Lanches A moral das aparelhagens No Pará Se prepara Que eu vou te botar Que eu vou te botar É só uma entrada Que o bebê vai te botar É só uma entrada Que o bebê vai colocar Vou falar que é maldoso Quero ver tu ao cantar A primeira empregada Tu vai pedir pra eu parar Mas eu vou continuar Vou botar meu pedacinho Só pra tu não reclamar Vou botar devagarinho Só pra não te machucar Eu vou te botar Hoje eu vou te botar É a barra do soco A bestela quer no galo A bestela quer O Búfalo DJ Marujo Produções Aqui novinha Eu sou safadinho Te jogo na parede Te empurro Vou empurrar Vou empurrar Empurra Empurra Empurre Empurra 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 Ele é bravo Ele é pifar Ele é net criminosa DJ Lohantais 例えば Cardiá Ela Não vai pra frente Ela toma Ela chama Ela shocked Ela toma Ela chama Ela achou Ela chama Ela chama Ela chama Empurra 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 Vai, 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 vai Meu Deus, moleque, se é lançamento do DJ Lohan Só coloca o capacete que vai vir pedrada, é melhor ficar ligeiro, hein Aqui novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te boto com o farinho Ai, 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 o DJ Lohan, o DJ, tá demais Vai começar o pega-pega, hoje ninguém é de ninguém Vai começar o pega-pega, hoje ninguém é de ninguém Vai começar o pega-pega, hoje ninguém é de ninguém Vai começar o pega-pega, hoje ninguém é de ninguém Vai no bala, vai no bala, vai no bala, vai no bala No bala, vai no bala, vai no bala No bala, vai, no bala Ai novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede, te empurro Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra, empurra, empurra Empurra Teltos Ele é, ele é bravo Ele é pica, ele é net criminosa Vigelo Constant, oujete é chelepinginaba Ela vai pra frente, ela toma, na Xiaomi Ela vai pra frente, ela toma, na Xiaomi Bufano do Marajor Bile Brasil Quando desconhecer, meu amor Eu me apaixonei A primeira vez Foi tão bom, tudo que me fez Eu vou falar do marajó, tentei te avistar, fazendo o chifrinho É, my pai, não vou te esquecer, o meu palo eu tô Curtindo com meu amor, fazendo o chifrinho, é o show DJ Rafael, DJ Darlan, DJ Josias, me toca, eu vou falar do marajó Agora é hi-fi, baby, faz o chifrinho e faz teu por favor É hi-fi, no bófalo eu tô O maior sucesso no Paral! É Billy Brasil! A moral do sucesso Quando te conheci, meu amor, eu me apaixonei A primeira vez, foi tão bom, tudo que me fez No bófalo do marajó, tentei te avistar, fazendo o chifrinho É, my pai, não vou te esquecer, o meu palo eu tô Curtindo com meu amor, fazendo o chifrinho, é o show DJ Rafael, DJ Darlan, DJ Josias, me toca, eu vou falar do marajó Agora é hi-fi, baby, faz o chifrinho e faz teu por favor É hi-fi, no bófalo eu tô Curtindo com meu amor, fazendo o chifrinho, é o show DJ Rafael, DJ Darlan, DJ Josias, me toca, eu vou falar do marajó E meu bófalo! Vem, que eu vou te levar, eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar Vem, que eu vou te levar, eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar Guimarães Transportes e Supersonic Transformes A dupla que agita, a dupla que sacote Guimarães Transportes e Supersonic Transformes A dupla que agita, a dupla que sacote Guimarães Transportes e Supersonic Transformes A dupla que agita, a dupla que sacote DJ Betinho e Sabelense É DJ Melri, um exemplo de DJ Mulher do Pará Vem, que eu vou te levar, eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar, eu sei que você vai gostar Vem, que eu vou te levar, eu sei que você vai gostar Eu sei que você vai gostar, eu sei que você vai gostar Guimarães Transportes e Supersonic Transportes É o vovô do garajão Só pra você que eu vou ajudar Vem, que eu vou te levar Pra que fingir que não se importa com as dores Ainda sinto essa história, ainda não acabou Tá na cara, ainda vejo o seu olhar Evita pra não se entregar Deixar o futuro pra lá Você sabe que nunca te esqueci Sinto só de pensar que te perdi Sei que em amor Nosso destino foi Deus que escreveu Enquanto há razões eu não vou desistir Deixe voltar pra mim Só pra você meu anjo Tá aqui, sabes que eu te amo Ainda sinto o beijo Que me fez sonhar com uma história E da história que não acabou Cândido com uma meta A explosão do sucesso Deixe voltar pra mim É de simples a terra E de novo Eu quero fingir que não se importa com as dores Ainda sinto essa história, ainda não acabou Tá na cara ainda vejo em seu olhar Ele evita pra não se entregar Deixa louco pra lá Você sabe que nunca te esqueci Só que só de pensar que te perdi Sei que em amor Nosso destino foi Deus que escreveu Enquanto houver razão eu não vou desistir Perdi e voltava a mim Só dá você meu anjo Tá aqui, sabes que eu te amo Ainda sinto o beijo Que me fez focar com a história E na história eu não acolto O animal mais poderoso da ilha do Marajó O búfalo do Marajó Por que será que é tão difícil perceber que você tá sofrendo Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas promessas vazias que você tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara e joga lágrimas e a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não foi sua Se entregou inteira pra ganhar em troca Amor pela metade Você é amor sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade é o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar Sim, o absoluto Sim, o absoluto Fazendo você dançar DJ Adriel de Mosqueiro Sucesso Chilson Zaniches Por que Será que é tão difícil perceber que você tá sofrendo Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar Ele não vai mudar Lembra De quantas vezes ficou esperando ele pro jantar Nas promessas vazias que você tá cansada de escutar Pra que se enganar Ele não vai mudar Ele não vai mudar Esquece esse cara E joga lágrimas E a vida continua Você é perfeita Quem perdeu foi ele A culpa não foi sua Se entregou inteira Pra ganhar em troca Amor pela metade Você é amor sozinha Esquece esse cara Ele não merece nem mais uma chance Porque na verdade Sua felicidade É o mais importante Antes que seja tarde A ligação acabe Eu preciso te falar Ele nunca vai mudar O búfalo do Marajó Dá-lhe uma chifrada O meu animal Ô menino Ô menino Que negação é esse meu filho O que é isso? É o mais importante É o mais importante Música Evolução, evolução, evolução Música Joder, joder, joder joder Joder, joder låta matriz ZOOM A CIDADE NO BRASIL MÚSICA